Olá amigos da JPTV e do portal JP News, ao lado do meu amigo Ernesto Arno Lauer, estamos iniciando mais um programa em estúdio aberto, que é um programa tradicional da RPM Rádio. Tudo bem, Lauer? Tudo bem, tudo tranquilo. E aqui, mais uma vez, para discutirmos os assuntos que foram ou serão notícia na capital do estado do Tani, no Brasil. Muito bem, já quero iniciar um programa provocando o Ernesto Lauer, em relação a uma matéria que está aqui no portal JP News, já que ontem houve um protesto de moradores da rua Oswaldo Aranha, porque eles pediram a colocação de um redutor de velocidade e a prefeitura colocou, na verdade, alguns tachões aqui, o Lauro já vai ver. Já viu, né? Viu ontem, né? Ok, certo. Os moradores reclamaram. A Karina Daut, que é da setor de obras, afirma que a prefeitura está evitando a colocação de redutores, em função do trabalho das ambulâncias e tal. E em função disso aqui, o pessoal reclamou, né, Lauro? Como é que tu vê isso? Essa reclamação é justa ou não, Lauro? É, veja o seguinte, o redutor, o grande, o grande redutor que atravessa a pista asfáltica de lado a lado, é o cucuruto, né, costuma ser chamado. Isso. E conforme a substância que é colocada e a quantidade, ele fica muito alto. E realmente os carros têm muita dificuldade de passar. E principalmente as ambulâncias, né, elas têm que fazer o atendimento muito rápido. Então, eu sempre achei também que Montenegro nós não deveríamos ter um número tão grande de elevadas, né, e isto evitaria o trânsito. Só que os motoristas não respeitam a direção, o trânsito é uma questão de educação, e aí acabam se colocando os cucurutos, os redutores, né, os tachões, e isto vem em prejuízo da população, o que eles reclamam. É o barulho também, né. Perfeito. Dos redutores, né. Exato. Esses que foram lá colocados, né. Estachões, não é verdade. Estachões, sim. Na verdade... É uma forma de reduzir a velocidade dos estachões. É uma forma, é uma forma. E ali é muito perigoso aquela esquina de acesso ao batalhão ali, né. Isso. É muito perigoso. Eu tenho, eu faço uma, duas vezes por dia esse trajeto, porque o meu filho fora naquela região tem que buscar o neto, levar, né. Então a gente sabe que realmente é perigoso e aquilo ali deveria ser feito alguma coisa nesse sentido. Eu, que não moro nas imediações, achei muito bom, achei positivo. Mas é evidente que quem sofre o barulho, o ruído, são os moradores do local, né. Tá certo. Olha só. A Câmara de Vereadores de Montenegro quer implementar um sistema de ouvidoria. Por meio dela serão recebidas sugestões, reclamações e quaisquer outros encaminhamentos da sociedade, desde que relacionados ao legislativo local. Conforme o projeto, a ouvidoria será composta pelo vereador ouvidor-geral, que é o primeiro secretário da mesa, e o vereador ouvidor-geral substituto, que é o segundo secretário. Alguma iniciativa, Lauro? Eu acho, eu acho. A ouvidoria, ela não tem aquele condão de corrigir distorções, como teria o ombudsman. Porque o ombudsman, ele é a pessoa que coloca a mão na ferida e faz corrigir. Ele tem esse poder de corrigir as distorções e de agilizar os atendimentos, porque ele tem uma ascendência. Ele é, como vou dizer assim, usando uma gíria, um advogado do diabo. Mas é em favor dos munícipes. E ele tem esse poder, tanto é verdade que ele tem que ser efetivo, ou se fosse um CC, ele teria que ter os poderes de determinar comportamentos, condutas. E o ombudsman seria o ideal. Já existe em algum legislativo a figura do ombudsman? Não, o que eu conheço é no Ministério Público. Isso existe. É, no Ministério Público existe o ombudsman, né? Agora, aqui na nossa região eu não conheço ninguém que tenha. Os jornais da capital paulista, quase todos têm o ombudsman. Tem, é. Isso é muito interessante, né? Porque ele tem essa condição de entrar em qualquer setor e dizer, está errado, tem que corrigir. E tem que corrigir, né? Sim. O que os municípios têm é essa comissão de... É uma comissão interna de avaliação, de vistoria, né? Agora me falhou o nome técnico dessa comissão. Isso sim, né? Tem dentro do poder legislativo. No poder executivo tem. Mas no legislativo não tem nada, né? Então, o ouvidor o que ele faz? Ele ouve, passa os assuntos, mas ele não tem aquele poder de corrigir, de determinar, né? Que as correções sejam feitas ou que sejam as adaptações realizadas, né? De acordo com os anseios populares. Muito bem, Ernesto Lauer. Na noite de sexta-feira, dia 23, o Redonê Pub Café. Acontece, né? No Redonê, o Aeroclube de Montenegro vai promover a homenagem ao Dia do Aviador com a festa de lançamento do Aerofestival a partir das 21 horas. Os 75 anos do Aeroclube de Montenegro serão comemorados em dezembro com a Aerofestival numa promoção do Aeroclube e da agência Com Mais. É. Eu tenho a recordação do tempo de criança, né? Que o pai nos levava pra passear de ônibus. Ônibus urbano aqui. Levava duas horas pra ir até o ponto zootec, lá ao campo da aviação, como se chamava, né? Vocês iam até o campo da aviação. É, passear nos domingos de manhã. Então, eu tenho uma recordação desde aquela época, né? Na época que se chamava de campo da aviação. E vocês passavam também pela estação experimental ou só pelo campo da aviação? Não, por dentro da estação, inclusive, onde fazia. E depois ele ia até lá o Aeroclube. A pé? Ou também de ônibus? Não, de ônibus, né? De ônibus também. E lá ele parava, ficava parado um tempo, fazendo a hora de retorno. E nós permaneciamos dentro do ônibus, né? Ah, sim, claro. É, era um passeio. Passeio de domingo pela manhã. É, passeio de domingo pela manhã. Legal. Bom, olha só, Laura, amanhã à noite será escolhido o empresário do ano que receberá o troféu, o Jacó Renner. Estão concorrendo Heitor José Miller, do grupo Vibra, Celso Antônio Orte, da Clínica Orte, e Otávio Dekuzat, da Tanac. Se tu tivesse o poder de voto, em qual desses três tu votarias? Te colocando já numa saia justa, né? Porque os três são excelentes. É, não, eu, pela amizade, né, pela função da minha turma, eu votaria no Celso, né? No Celso Antônio, claro. Na verdade, o Celso inovou em matéria de clínica dentária, né? Ele fez uma verdadeira revolução e está aí comprovando que, periodicamente, ele faz, ele recebe profissionais da odontologia de todo o Brasil, né, nos cursos que ele promove, né, de gestão. Então, é altamente significante, ele é uma pessoa que faz palestra em todos os lugares do Brasil, e até no exterior, né? Ele granjou a simpatia e o reconhecimento pelo trabalho efetuado nessa clínica. Muito bem, Ernesto, Laura, ainda não tive a tua opinião, gostaria... Se bem que eu tenho muita estima pelo Heitor e pelo Dekuzat, né? Certo. Mas já que tu me colocou numa saia justa para escolher, né? Eu diria... Eu escolhi até pela amizade, porque os três são altamente competentes. Eu diria uma saia justíssima, né? É. Laura, olha só, queria a tua opinião sobre o evento que marcou a união da revista Diversa com o Grupo Progresso de Comunicação na semana passada, tu que fosse um dos presentes, né? Sim. Aliás, a minha coluna de sexta-feira é sobre isso, né? É o novo marco jornalístico em Montenegro. Na terra de São João do Montenegro. Eu gosto de dizer isso, de colocar o nome legal do nosso município. E eu acho que as moças da revista, a Ana e a Daniela e o João Batista, fizeram um casamento perfeito, né? E os frutos, nós vamos colhê-los com o andar do tempo, né? Mas foi um novo marco jornalístico, como eu ponho na minha coluna, esse é o título, né? Vejo o progresso, ele teve um crescimento muito grande, principalmente a partir do momento que o João Batista assumiu como diretor. É, como eu digo, é de um simples hebdomadário, né? Sim. Aquela circulação diária, semanal. O hebdomadário é justamente isso, né? Circulação semanal. Ele está relacionado à semana. E o grupo veio crescendo, crescendo. E, aliás, o Adriano Alves de Oliveira foi uma grande aquisição, né? E com isso foi possível se partir para a rádio, se partir para a televisão, né? Para o portal JP News. Então, eu acho que não só eles estão de parabéns, todos nós e a comunidade estão de parabéns. Porque é um empreendimento que se faz em favor da comunidade, né? Claro. Bem, Laura, agora a gente entra no segmento de esportes aqui no estúdio aberto. Nesse meio de semana não teremos jogos da dupla granal em função das semifinais da Copa do Brasil, né? Bem que Inter ou Grêmio poderiam estar nessas semifinais, mas não conseguiram ultrapassar os seus adversários Palmeiras e Fluminense. Isso. É verdade. Mas é hoje o jogo, né? Isso. É. Então, vamos assistir. Assistir gratuitamente, né? É, gratuitamente. Sem se estressar. Sem se estressar, porque realmente o torcedor se estressa demais vendo o jogo do seu time. Exato, dos seus times, né? Isso é inegável. Aliás, esse fanatismo não é exclusividade do brasileiro, né? Não. Existe em outros países também. É verdade. É um fanatismo tão grande, né? É verdade. Os ingleses, argentinos, espanhóis, né? Os ingleses, os hooligans, né? É. A coisa chegou a um ponto, se bem que nós temos dentro das torcidas organizadas, nós temos elementos que não deveriam estar, né? E o Ministério Público colocou, aliás, o Poder Judiciário e o Ministério Público colocaram dentro dos estádios, né? Um juizado das pequenas causas criminais, né? E justamente para atender, né? E o Ministério Público colocaram dentro dos estádios, no tempo de antigamente era inconcebível, né? E hoje isso acontece e tem muitos atendimentos justamente porque nós temos nessas torcidas organizadas elementos que são fanáticos demais ou são torcedores que são imbuídos de uma vontade de, não de ajudar, mas sim de prejudicar até o seu time, né? O que a gente vê nas informações que vêm da capital, os jogos de Inter e Grêmio, é que muitas vezes os caras que fazem bandalheira deveriam não estar presentes naquele jogo, então parece que há uma medida punitiva, mas a forma como se cercia a entrada dessas pessoas ainda não está funcionando. Não, não, veja, nós tivemos vários casos, né? De torcedores que foram proibidos de frequentar os jogos e que deveriam se apresentar no juizado. Não se apresentavam e os jornais e a TV mostravam que eles estavam, né? Os fotografavam dentro do estádio assistindo os jogos, né? E participando das torcidas organizadas novamente e isso, a sorte que os veículos de comunicação mostraram isso e conseguiram coibir parte, né? E qual seria a solução para evitar que se repetisse esses fatos, na tua opinião? Esse é o remédio melhor, né? O melhor remédio de fazê-los estar no juizado durante a regressão dos jogos. Agora, tu vai proibir. Sempre há uma maneira de entrar no estádio. Compre o teu ingresso, burlar ou fazer isso, a vigilância tu sempre consegue. Então, o que vai acabar acontecendo? Prisão? É o último remédio, né? É, tá certo. O último remédio. Bom, olha só. Mas agora uma notícia da política nacional. Vamos lá para as informações da política nacional. Temos aqui várias notícias ainda envolvendo essa briga entre o presidente da Câmara e também a presidente Dilma Rousseff. Agora, os líderes governistas pressionam Eduardo Cunha por uma agenda positiva. Deputados fizeram apelo para que sejam evitados mais atritos, né? Tu acha que tem como evitar atritos, já que ambos estão na berlinda aí para a caçação, né, Laura? É, evidente. O Eduardo Cunha, ele está numa situação altamente delicada, mas ele não dá o braço a torcer. Ainda ontem, os jornais estampavam as três possibilidades, né, dele decretar o impeachment, né, abrir a possibilidade da comissão examinar o impeachment e depois remeter à plenária, até como forma de tirar um pouco sobre si, né, toda essa mídia, né, focada nele. Ou então ele renunciar e com isso manter o mandato. Então são alternativas que ele tem, mas ele é irredutível, né, diz que não larga o osso, né, a renúncia não passa pela cabeça dele. Dia a dia, novas evidências vão aparecendo. E o pessoal, né, a rede, eles estão já com um processo, né, dentro do Conselho de Ética. Mas ele tem muita gente dentro do Conselho de Ética. O que vai acabar acontecendo é que o Eduardo Cunha vai perder esses aliados, né, a não ser que ele também tenha o rabo preso desses aliados, né. Muito bem, Laura. Bem, a presidente Dilma Rousseff já disse que não há o mínimo indício que possa levar a uma cassação ao impeachment do seu governo. Já alguns juristas e próprios partidos já protocolaram o pedido de impeachment que não foi dado o andamento ainda no Congresso Nacional. Tu achas, Laura, que há indícios sim ou não? Indício há. Mas é como eu te disse, não só os indícios, né, mas também a vontade política. Entendi. E se usar, o que não há é vontade política. E o que que pesa mais a vontade política? Vamos trazer aqui para Montenegro, no caso de Paulo Azeredo, valeu mais a vontade política ou mais os indícios? Foi um conjunto. Um conjunto. Aí foi um conjunto. No Paulo foi um conjunto até porque ele não soube amenizar, né, a situação no tempo oportuno. Ele foi cabeça dura também, né, de um lado e do outro. E a coisa acabou indo, né, foi se ajeitando de tal forma que conseguiram o voto, né, do Ataúfo para iniciar o processo de impeachment, né. A comissão processante para que fosse instalado. Aqui no caso da Dilma, eu acho assim, que se o povo for para a rua, como os caras pintados foram no tempo do Collor, né, o impeachment anda. Entendi. Né, não há ainda aquela manifestação popular nesse sentido, né, a grande manifestação popular, a grande manifestação de insegurança, de intranquilidade, né. É isso que o povo mostra nas ruas, né, que ele não está satisfeito com a maneira que a política nacional está sendo conduzida. Quando isto for à rua, quando isso acontecer, olha, eu tenho certeza que o processo de impeachment se instala. Os deputados, os senadores, eles têm muito receio também da manifestação popular. O povo não sabe o poder que ele tem nas mãos, né. Claro, desde que seja pacífico, né, não vá partir para a bandalheira, que aí o exército entra, né, aí o exército é brigado. Isso não deve acontecer. Muito bem. Bem, nós tivemos aí, alguns meses atrás, uma manifestação que foi mais em nível de capital federal contra a presidente, depois num outro dia, teve uma manifestação a favor da presidência. Exato, exato, é. A CUT, veja, essa manifestação a favor da CUT, do Sem Terra, né. Ali, ali, eles pagavam lanche, pagavam ônibus para trazer o pessoal, tudo, né, quer dizer, então, não é uma manifestação autêntica. Claro. Né, não é. Bom, Laura, um outro assunto agora que eu queria tratar contigo aqui no Estúdio Aberto é sobre essas denúncias de possíveis problemas na eleição para o Conselho Tutelar. A gente sabe que essa é uma eleição, que ela não é uma eleição obrigatória, as pessoas têm a opção de votar ou não, mas eu queria saber até que ponto há uma interferência da justiça eleitoral, porque a justiça eleitoral, ela cede as urnas, né, para votação, e essas denúncias agora foram levadas ao Ministério Público, que teria bocas de urna, né. Até que ponto essa eleição... Não, não é uma interferência da justiça eleitoral, mas sim do juiz, né, da Infância e da Juventude e do Ministério Público da Infância e da Juventude, né, são áreas hoje altamente especializadas. São eles que têm o poder de fiscalização e de decisão, né, nesta área da Infância e da Juventude. É uma pena, né, que isso tenha acontecido. É corriqueiro nas eleições que haja transporte de eleitores, que haja compra de votos, né, através de Bolsa, auxílio alimentação, isso e aquilo e tal. E isto hoje, pela legislação, caracteriza a compra de votos, né, e é proibido. Inclusive na eleição... Então, se tu infringires, se tu infringires, tu tá sujeito. Quer dizer, então, as pessoas estavam adredemente cientes de que não deveriam transportar, que não deveriam oferecer favores, né, em troca do voto, se fizeram, vão perder o mandato. Agora, eu até, eu não sei, não sei se o jornal está acompanhando, a rádio está acompanhando, se já tem alguma coisa, porque eles têm direito de defesa, né. Era um prazo de 30 dias, né. É um prazo de 30 dias. Isso na semana passada. Isso, aham. É, eu não tenho acompanhado, não sei como está se desenvolvendo isso, mas certamente agora está no prazo de defesa, né, e depois a comissão terá que se reunir, ouvir o parecer do Ministério Público e tomar uma decisão, né, que será sacramentada pela juíza da infância e da juventude. E não pela juíza eleitoral. Não, não pela justiça eleitoral. Ok. E a justiça eleitoral apenas cede as urnas. Laura, obrigado pela presença. Ah, tudo bem. Nós voltamos semana que vem com mais uma entrevista. Ótimo. Estúdio Obert. Até lá. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL